O seminário de hoje vai tangenciar a questão da tradução, mas nós vamos depois recolocar o que nós vamos ouvir hoje em termos de problemas de tradução. Vai ter como convidados especiais a professora Márcia D'Amoso Vieira, do Departamento de Linguística, da Pós-Graduação de Linguística aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialistas em línguas do Piguarani, mas não só, por isso que hoje vamos falar de uma língua que não é a língua do Piguarani, é bem distante, é o Palmarie, que é uma língua da família Arauá, falada no oeste da Amazônia, na parte ocidental da Amazônia. E acompanhando, fazendo par, o Yara Bonilla, que é co-doutorada aqui no Programa de Contreras da Antropologia Social, antropóloga, que também trabalha no Palmarie. Então, aqueles famosos encontros improváveis entre antropóloga e linguista. E vamos começar agora. Obrigada. São aproximadamente hoje 1.100, 1.200 pessoas. Eles moram em Curuz, em região de Mér e Curuz, em duas regiões, atrás de três, mas duas regiões bastante distantes uma da outra. Uma é a região do Maracanã, que fica em Rio Acima, em relação a Lágria, cidade de Lágria. O Rio Acima tem a região do Maracanã, onde tem a maior quantidade de falantes da língua. Em Rio Acima, na região do Afroente, chamado Tapauá, tem outros 200, 300 pessoas que não falam mais a língua. Tem uma memória, alguns de mais velhos têm memória da língua, alguns poucos, três ou quatro pessoas, mas não usam mais a língua. Provavelmente, historicamente, eles ocupavam toda a ocupação e a igreja da borracha. Eles têm relações hoje em dia, cada vez mais estão sendo intensificadas com as relações. Inclusive, os de Tapauá pediam para o Maracanã ensinarem a língua lá, enfim, está tendo uma história que está se intensificando nos últimos dez anos. Eles são... Eles falam ali o Arauá, mas eles... E o conjunto Arauá é relativamente homogêneo, sociologicamente falando, tem umas características comuns, tanto os Culina, como o Arauá, a Javavadi, os Guarnás, todos esses grupos. Eles falam ali com uma posição meio específica, porque todos os outros são caçadores, moram terra firme, eles não. Eles moram nos lagos, nos igarapés, fazem casas flutuantes e são pescadores. E a base da alimentação tradicionalmente sempre foi peixe de casco, piracu e peixe-moio. São grandes, mais baratos. A alimentação deles... Já os Culinos, a Ramadinha e os outros são caçadores. É ontem um pouco de mapa, atualmente fechado. Tem essas diferenças. E outra coisa importante é que os formários em dia, eu comecei a trabalhar lá em 2000. Estava de campo até 2002. Depois passei um longo tempo sem ir, e voltei em 2009 durava de 7 anos e eles eles falam no cotidiano uma mistura de palmaria e português mesmo no maracanã onde estão os falantes no contexto cultural palmaria aparece e português some em alguns contextos palmaria aparece e depois tem aquela coisa os mais novos não usarem palmaria e começarem a usar quando tem filhos começarem a usar para contar a história tem certas diferenças interessantes mas isso é muito isso dificulta o aprendizado da língua na verdade só tem acesso a ela quando estou pedindo para comprar mito traduzindo o mito eu trabalhei fiquei um ano no total o que é pouco para aprender a língua ainda mais nesse contexto então eu entendo bem essa língua cotidiana misturada e entendo relativamente mal a língua propriamente dita então eu trabalhava eu coletava mito transcrevia lá com duas ou três informantes principalmente mas com várias pessoas em geral a gente tinha duas ou três pessoas três pessoas que me ajudavam mais uma delas trabalhou na produção da bíblia uma das outras pessoas tem um pedaço que eu não estou sabendo dentro de dois pedaços e aí eu traduzia com eles então eu transcrevia eles me ajudavam a transcrever eu escrevi o que me ajudou muito depois eu mando depois trabalhando no material você tem que ver o que serve muito e aí eu traduzia com eles o que serve? transcrever você mesmo diretamente na hora esperar seis meses em casa transcrever porque aí você matava as dúvidas na hora com eles depois traduzia também depois o fato de não conhecer a língua dificulta na hora de processar esses dados de saber então é isso só para vocês verem mais ou menos um tempo eu conheço eu tenho bem limitado e ontem eu peguei um pouco do material dei uma olhada não sei eu acho bem interessante o processo de aprendizar no caminho pelo menos eu nunca consegui aprender uma língua nos livros o pobre disse que o inglês péssimo eu aprendi todas as línguas de forma ou materna ou interpretiva mas então no palmarino foi um pouco a mesma coisa eles me deram essas gramáticas pedagógicas não ia muito não fluia muito não deve ter ajudado e aí com o tempo parece que tem uma sedimentação é como se eu entendesse melhor mas é intuitivo não sei o que vai me dizer aí quando eu vejo a gramática por exemplo eu posso até entender uma frase aí eu não vejo o que eu entendi pela tradução mas eu seria incapaz de explicar a construção vamos ler uma carta em Palmaria atual vamos lá casa de saúde 6 de julho de 2002 eu não sei o que vai me dizer eu não sei o que vai me dizer eu não sei o que vai me dizer como vai você nós estamos bem eu peço muita desculpa que eu não visitei vocês eu esse dia não visitei você olha mano eu lhe aviso que o pai do Jona já chegou mano eu lhe aviso que amanhã nós vamos visitar você mas outra coisa somente pra você ficar sabendo nós não temos palo de para-pão cargado nenhum isso é minha preocupação e também eu falei com o Chico sobre o canalá a canoa e mais outra coisa sobre o budu uma criança que eu nasci que é Radami Jara já pegou o nome de Bruno pra ele esse branco esse branco eu acho que ela quer dizer ele já ganhou o nome de branco Radami aquele branco já pegou o nome Bruno pra ele ser parcial ser parcial mana ira unava e surrique eu não lembro muito bem o que é isso acho que a gente está fazendo farinha nós vamos subir só segunda-feira safrini adjura a de tarde o que Jonas cabe ali o pai do Jonas vai dar dinheiro que demune pra ele um abraço um cheiro de canto pequena é a língua da pequena que é a mãe dela Exilda é a minha mãe a mãe dela o Disai o Juru eu o Massabat o Sebastião o Kamã junto então Exilda manda muita lembrança a Univan e o Kamã manda muita lembrança de pra você o Juru e o Massabat para vocês verem se não entender as palavras também dá muito sentido não sei então são trechos em português trechos na língua trechos em português trechos na língua é um texto escrito então tem talvez um pouco mais de português do que mas é uma moça que sem casada mó tinha 25 ela tinha 20 uma pergunta só tem escola não tem escola isso também é bem bem diferente segundo as áreas no Marahã um dos missionários chegaram os missionários do Samba duas mulheres chegaram em 63 se eu não me lembro e ficaram 30 anos lá elas fizeram escola não 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 no Marahã já analisava literatura indígena Alassan tem várias coisas aqui mas não todas aqui tem uma especie de todas as cartilhas juntas não são muito e elas tinham os próprios professores da escola e tudo mais era um sistema alfabetização em Palmarie eram períodos encaixados períodos de aula Encaixado com os momentos em que as pessoas estavam na aldeia, que na verdade eram ciclos, não tinha feito o calendário anual da escola. Ciclos de três semanas, eu acho. Quatro semanas, ou alguns meses, não lembro de detalhes. Mas era pensado em fases. Primeira fase, aí alguma cartilha. Segunda fase, outra cartilha. E aí, o que equivale mais ou menos ao quarto ano, pronunciar agora com essas mudanças, que é quarta série. E aí passava, tem uma cartilha de transição e passava para o português. E aí passava para o português. Aqui tem duas, essa cartilha aqui de ciências e estudos sociais, é bilíngue. Aí tinha uma série de material bilíngue. E pronto, parava ali. Aí em 2001, quando eu estava lá, chegou a municipalização e a divulgação diferenciada. O problema principal no Curuz é um problema religioso. Uma guerra entre o CIMI e os evangélicos. Então, o CIMI, junto com o MEC, o CIMI, lá daquela área, foi muito, atuou muito nesse sentido. De tirar a educação indígena das mãos dos mencionados. Porque tudo bem. Mas o problema é que o que foi substituído não deu conta. Pelo menos não no caso dos palmarinos. Nos outros casos eu não sei muito bem, eu não conheço bem. Mas aí foi uma espécie de embate. Os professores que já tinham sido formados foram descartados. Eles ficaram muito, muito feitos. Deu um monte de problemas políticos internos. E contrataram alunos novos, bem novinhos. Sem nenhum tipo de experiência. E formaram em grandes cursos regionais. Porque professores que vinham de Manaus. Eu assisti um curso desses e... Agora, é um humor absurdo. Além do fato de ter... Não tinha Jarauara, Jaramax, Jarauara que não falavam uma palavra em português. Jaramax falavam muito pouco. Palmarinos falavam só em português. Enfim, e tudo junto com a mão do peixe. Enfim, essas coisas. Mas foi muito estranho. Os palmarinos foram muito estranhos. Lembro que os professores vinham me ver com um material de São Paulo. Dizendo... O Diogo a gente não entende nada. O que a gente tem que falar disso aqui? Então, eu lembro que toda semana eles vinham lá em casa. E a gente... Fazia uma pré-leitura. Passaram a não poder usar o material da missão, da missão. A gente tinha que usar o material municipal. Mas é de um dia para o outro. Então, foi uma coisa totalmente violenta, na verdade. De certa forma, não violenta quanto o... Não tem de certa forma. Até certo ponto, não violenta. Não gosto de nada de uma missão. O pop-tacinho é uma coisa que funcionava pelo menos há 20 anos. E as outras aldeias não tinham nada. Então, chegou à escola. Era a primeira vez. Era a primeira vez. Também com professores não preparados. Mas chegou à escola. Por exemplo, na escola da Santa Rita, que é a aldeia... Era uma alucinação de alucinóide. Na frente, era uma coisa muito louca. Eles faziam outra coisa. Mas é para estudar especificamente isso. Acho que eu tenho que fazer uma etnografia disso. O que é essa aula? Então, hoje em dia, agora, os professores estão se reorganizando. Os que estão agora, que são os maiores. Alguns professores antigos voltaram a dar aula. Se integraram no sistema atual. E eles estão querendo mudar algumas coisas. Mas estão em um momento de reorganização interna importante. Até com a gente fantástica. Eu sou uma curiosa que decidiu pegar a língua porque ela tem várias propriedades interessantes. Tipo, morfologia verbal, a questão da categorização das palavras, que me interessa estabelecer categorias para certos morfemas. E a questão da homofonia também. Que é uma língua que tem vários morfemas com várias funções diferentes. E saberam que história é essa, de uma forminha ter tantas funções distintas. Será que a gente se trata do mesmo morfema? E aí, o palmaria não é estudado diretamente por mim, não. Eu voto alunos de iniciação científica, alguns, para estudarem uma língua que, para mim, é um pouco complexa. Em termos de morfologia, em termos de tradução também, definida essa homofonia enlouquecida. Ela também tem uma sintaxe bastante complexa, uma variação de ordem que fica difícil de compreender. Ainda mais para uma pessoa que estuda palmaria através dos olhos de outras pessoas. Então, vou botar um breve resuminho da gramática palmaria. Os dados que eu coloquei aqui estão todos coletados pela Shirley Chapman, que é uma estudiosa do Palmaria. Ela também pertence ao Summer Institute. E foi ela que ficou 30 anos? Ela ficou no março. Então, aspectos gramaticais, ordem de constituintes e sistemas de marcação de casa. Eles sabem o que é casa negativo? Quando eu for falando... Não? Não, não. 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 Caso é, o que é o caso? Relações, caso, seja o caso marcado morfologicamente, ou um movema, mas seja caso como noção geral, abstrata, diz respeito às relações gramaticais, Relações sintáticas, que se constituem dentro de uma frase. Relações sintáticas, como sujeito de um predicado, como objeto de um verbo, caso como dativo, oblíquo, eu dou maçã, aione, aione é um caso dativo, eu vou para a casa, porque seria um caso. O termo caso vem da gramática grego-romana, da tradição gramatical grego-romana, onde no latim, cadu o termo no latim, havia todo um sistema de casos que permitia organizar a declinação dos nomes conforme sua função dentro da frase. Caso iluminativo, de uma morfologia explícita, que marcava o caso iluminativo, que é a relação entre sujeito e predicado. Caso acusativo, a relação entre o nome, na função de objeto, de cumprimento direto, é o seu verbo. Caso dativo, caso genitivo, a casa de João, de João recebia uma declinação, uma marca morfológica de caso genitivo. Caso ablativo, que era tanto o caso de uma passiva, por exemplo, uma casa que foi construída por João, por João era o caso ablativo, como João chegou de São Paulo, de movimento, etc. Caso vocativo, o vocativo também era um caso, as línguas, os línguistas trabalham com uma tipologia clássica, já clássica, de tipologia morfossintática, que fala em sistemas de caso. Então, quando eu digo assim, o português é uma língua cujo sistema de caso é nominativo, acusativo. Onde? O sujeito de um verbo intransitivo e o sujeito de um verbo transitivo, esse S está por sujeito, esse A está por agente. São siglas, rótulos que nós usamos, que o línguista Azul hoje em dia, que vai lá, sejam rótulos, rótulos heterogêneos. Então, o sujeito de um verbo intransitivo, o sujeito de um verbo transitivo, são tratados, os se comportam da mesma maneira, e diferente do quê? Do objeto de um verbo transitivo. No sentido, por exemplo, se pegarem o latim, o sujeito de um verbo, o verbo que fosse transitivo ou intransitivo, recebia caso nominativo. Em quanto? Em quanto? O eu. Em quanto? Em quanto? Em quanto o objeto recebia caso acusativo. Caso explícito. Nas línguas da família românica, onde o sistema de casos, tal como era na língua moderativa, foi erudido, foi desaparecendo, há resquícios do sistema nominativo acusativo. Onde é que eles vão encontrar isso? Vocês vão encontrar isso. Nas formas pronominais. Tanto que você tem formas pronominais de sujeito e formas pronominais de objeto. Vocês veem que a forma é diferente. Então, essa forma, que é o expoente fonológico dos traços de primeira pessoa, esse também, tem o mesmo traço de primeira pessoa. O que é que essas duas formas distintas estão expressando? Diferentes funções gramaticais. Então, o expoente fonológico do traço de pessoa é sensível também a um traço sintático desse tipo de canto. Então, sensível à função gramatical. O sujeito e o objeto são termos metalinguísticos que indicam relações. A primeira pessoa que indica é uma relação também, o deítico. Mas, sujeito e objeto marcam, por exemplo, expressam uma relação. O inglês, por exemplo, o here é a forma para... em função de sujeito e qual é a forma em função de objeto? É o here. Já mudou a forma. O outro sistema é o hergativo absolutivo. Ah, e nós temos muitas línguas nas Américas e nas Denas Baixas que podem ser definidas como línguas do sistema de caso hergativo absolutivo. O que acontece? Há um outro recorte das funções gramaticais. O objeto se agrupa no mesmo padrão com o sujeito de um verbo intransitivo enquanto o sujeito de um verbo transitivo a gente vai se comportar de uma maneira distinta. se tiver uma marca de caso normalmente não é. Normalmente a marca de caso absolutivo é zero na maior parte dos casos ou tem um silencioso enquanto essa é marcada. O hergativo é o agente que vai ser marcado num caso que os linguistas por uma longa tradição chamam de caso hergativo. É só no agente. Certo? Tem consequências. Não apenas em termos por exemplo o sistema hergativo absolutivo também pode se manifestar em termos de ordem de constituinte em termos de sistema de concordância verbal. O verbo num sistema hergativo absolutivo concordaria com esses dois elementos e teria marcas diferentes de concordâncias mas não é lógico hergativo absolutivo. A gente pode demonstrar isso agora com o palma aí. Ordem de constituícias e sistemas de marcação de casos que estão ligados de uma certa maneira. existem dois sistemas de marcação de casos em coexistência na língua palmaria. Isso a meu ver. O hergativo absolutivo que a Bruna funciona funciona e o sistema nominativo acusativo que eu coloquei só o acusativo. Dois. Cada qual está vinculado a um tipo de ordem oracional. Então vamos aos exemplos um e dois que mostram a atuação do sistema hergativo absolutivo no palmaria e as ordens SVO que é sujeito verbo objeto na oração transitiva e PS que é verbo sujeito na oração intransitiva. Então no exemplo um o cachorro mordeu a criança vocês podem notar que o sujeito transitivo o cachorro aparece com o sufixo a ali. Certo? Esse sufixo é a expressão do caso morfológico hergativo. Aí o verbo concorda com o sujeito através desse prefixo bi e o verbo também exibe um sufixo que eu boto um ponto de verdade lá embaixo porque eu não sei classificar esse sufixo em termos gramaticais certo? É dificílimo é o abacaxi é um grande abacaxi é um sufixo verbal depois a gente vai ver vai ver mais exemplos mas o que indica não é marcador de tempo depois a gente vê eu ainda estou só no caso e na ordem para não embolar tudo e como é que o objeto é expresso o objeto é expresso em posição pós-verbal e precedendo o objeto a gente tem uma palavrinha que está ali traduzida glossada como demo que é demonstrativo eu botei até as abreviações em cada página para vocês irem acompanhando tá? e o objeto é pós-verbal não tem sufixo vinho ou nenhum a oração imprensitiva a criança chorou que só tem um argumento que é o sujeito exibe a ordem verbo chorar e o sujeito aparece depois do verbo estão vendo? expresso da mesma forma que o objeto né? posição pós-verbal precedido pelo demonstrativo essa é uma uma construção acho que a mais comum você pode me confirmar eu vou ter que ficar eu recorrendo a você não é? é a construção mais comum da língua acho que eu né? e também exibe o sistema que eu chamo acusativo porque o objeto tem uma marquinha especial tá? o sistema acusativo e quando eu exibe esse sistema acusativo a ordem do palmaria é objeto verbo sujeito tá? então vamos olhar o exemplo 3 o meu pai cortou carne de tambaqui né? cortou o peixe né? carne de tambaqui então em posição pré-verbal você tem o objeto tambaqui marcado com sufixo ra né? o marcador de objeto depois vem o verbo cortar né? envolve a palavra faca ou raiz faca pra faca né? e o sujeito transitivo vem em posição pós-verbal né? estão vendo? precedido pelo tal do demonstrativo tá? igual se você comparar o 2 com o 3 o que que vocês notam? o sujeito tanto em transitivo em 2 como transitivo em 3 ocorre depois do verbo né? certo? precedidos pelo demonstrativo e o objeto aparece em posição pré-verbal e a ordem é o verbo você vê que tem ida e ada quando é ada é masculino tá concordando com quem vem ter cor do verbo tá? meu pai é o agente é o agente e em 1 né? o ida tá concordando com perdão é o ida é forma de feminino o feminino é o não marcado ele é o não marcado não é isso não marcado ou seja as palavras são agudo o default é o default pois é é isso que a gente chegou a essa conclusão eu e o meu aluno mas depois de porque não tem como saber né? deu pra entender até agora? hã? sim? agora o emprego desse sistema casual o sistema ergativo ou abusativo de um sistema casual ou outro parece não ter um fator condicionante pelo menos do nosso ponto de vista como pesquisadores iniciantes da língua né? porque você pode tanto ter 4 como 5 em 4 você tem o sistema ergativo e a ordem sujeito verbo-objeto Maria quer faca fita Maria gativo o verbo querer e faca em posição pós-verbal precedido pelo demonstrativo ou 5 Maria quer faca é a mesma coisa você tem o sistema acusativo em que faca ocorre em posição pré-verbal é seguido pelo marcador acusativo né? e o sujeito transitivo em posição pós-verbal e agora a gente vai pra dentro do verbo da palavra verbal morfologia verbal né? a morfologia verbal contém prefixos de pessoa referentes ao sujeito como no 1 você tem a marquinha bi né? que indica terceira pessoa circular né? e sufixos né? que exibem concordância de gênero com o objeto e o sujeito pós-verbais né? vocês veem que você tem o sufixo ri no 1 né? concordando com o demonstrativo ida e em tese tem o traço feminino tá? em 3 você tem o sufixo ra concordando com o demonstrativo suada que concorda com o traço masculino a concordância de gênero na língua me parece que é um traço muito forte não é? tem vários aspectos da gramática né? que que fazem essa concordância né? no nome no verbo né? agora eu vou ter aqui o sufixo ri né? eu acabei de falar é usado qual é a expressão do traço feminino presente no demonstrativo ida ao passo que o sufixo ra indica o traço masculino expresso no demonstrativo a aí vi de exemplo 1 e 3 acima e 6 abaixo eu coloquei mais um exemplo que é o menino sentou tá certo né? é... você tem o verbo com o sufixo ra lá concordando com o demonstrativo ada traço masculino ok? você entende né? eu começo esse aqui esse etato era um mistério que já na primeira vista agora estamos tentando chegar a uma interpretação é... mas o negócio é saber qual é a função desse rap não é? que o que? o que? é o grande 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 assim o ponto de interpretação da minha tese que eu não consegui é quando cheguei na palavra capa mori que é a forma gente a forma humana a perspectiva e aí eu me paquei porque então eu me paquei e tal e eu li e eu já vou falar porque eu não achava é um sinal exigir exigir ah o que que ele está transmitindo? qual é a função dele? não é marcador de tempo né? tempo verbal presente passado não é né? não é marcador de aspecto aspecto perspectivo né? como é conclusivo ou aspecto progressivo não é né? tem várias hipóteses que poderia ser mas esse sufixo não são nada disso né? porque no primeiro momento você imaginaria um sufixo verbal basic instintivamente a gente procuraria uma flexão verbal carregando um traço de tempo de aspecto né? e neste caso não é não é aí eu vou falar mais um pouquinho depois por enquanto não é é uma forma de concordância com o argumento é é a concordância com o gênero masculino feminino deste argumento vamos lá vamos lá não há marcadores de tempo né? como eu acabei de dizer em forma de desinência verbal mas segundo Chapman e Derbyshire escrevi certo em 1990 tá? o sufixo a indica aspecto perspectivo completivo como no exemplo 7 você já se banhou né? completivo aí tem e cana lembra mim porque eu não me atrevo do cana mania né? esse vizinho seria o marcador do aspecto completivo só que em dado momento desse texto dos autores eles falam que nem sempre lá marca o aspecto completivo por isso que eu botei entre parênteses mas nem sempre tá? então esses sufixos verbais são uma verdadeira infórmula né? outro processo que retira um participante do verbo né? intransitiviza muda malícia retirando o participante é com esse sufixo aqui rádio a rádio eu tô no silbo aqui antes do exemplo 12a que eu não sei definir que tipo de processo tá em jogo aí eu só vou mostrar os dados né? como é que fica o cachorro cavou o solo né? você podia ler você sabe ler e eu o cachorro cavou o solo se você não se importar então o verbo cavar aí também tem uma mudança tá vendo? o i passa pra a quando vai pra passiva tá vendo no 12a e 12b cori cora né? nunca se repara então o verbo cavar que é transitivo tem dois participantes quando você bota esse rá que não é o mesmo rá que a gente tava vendo antes esse é o grande problema da língua cheio de rai e lins né? você retira no caso 12b o agente o sujeito agente aí a interpretação é o solo foi cavado né? estão vendo? 12b sim? sim aí vamos pro 12c o que que tá sendo retirado no 12c o solo o objeto aí vira o cachorro cavou ou você tira o sujeito agente ou você tira o objeto quando você acrescenta esse prefícito tá? eu não sei que o nome de processo do elito vocês sabem o nome de um processo que ou você retira o agente sujeito agente ou você retira o objeto que na passiva você retira o agente aí é chamado passiva né? agora quando você tira um ou outro não tem um nome na literatura tem? existe um sufixo homófono ao intransitivizador rá que eu acabei de descrever entre b e c descrito acima que não muda a variência verbal esse aqui é outro rá olha quanto rá tem ali terceiro rá e tem o 4 tem o 5 quem é rá? e tudo que é isso o baquita a árvore está cortada a árvore está cortada é melhor né? é porque a gente não tem a árvore cortou mas o japonês tem a corda cortou né? pode falar mas o que ele tem então a árvore está cortada a árvore cortou intransitivo e a árvore é o que? um paciente não é? certo? é quando eu coloco em 13b esse tal do rá que é o rá 3 já acho eu né? por que que acontece? o participante desse verbo intransitivo é interpretado como agente então vira cortar a gisa a gisa está cortando tá? eu coloco um rá e o que que acontece? transforma o sujeito paciente do rá tem que ser agora um sujeito agente deu pra entender? e também o meu interesse é a categoria das o tema das palavras né? elas são o que? verbo nome artigo demonstrativo o que que elas são? esse é o interesse mas também tem a ver com a tradução Jack Mayden Bishire identificam uma classe de demonstrativos em Palmarie né? o que que é demonstrativo? é um pronome né? que restringe a referência de um substantivo né? aquele copo né? e também tem função dêntica né? aquele copo este livro né? geralmente o demonstrativo pertence a uma classe gramatical que a gente chama de determinante tá? determina né? Bruna me fala do chesina determina a referência do substantivo né? e aí os autores né? o chesina e o chesina afirmam que existe uma classe de demonstrativos em Palmarie estes demonstrativos tem fracos né? tem interpretação de gênero masculino feminino número singular e plural de distância e de locação eu acho que eu estou usando distância e locação significando a mesma coisa né? o que é locação? é perto ou longe do falante do ouvinte este esse aquele tá? determinante como artigo né? então aqui tem um quadrinho que eu não consigo fazer quadrinho mas vou ter aqui a disposição você tem demonstrativos é feminino masculino e plural né? a classe é cuja interpretação de distância próximo ao falante na primeira linha você tem rida rida radar radanil rida radar radanil é tão bom ouvir porque eu nunca ouvi ainda próximo ao ouvinte é uni e u uni e u e longe do falante ouvinte é rida radar radanil ok? aqui está um quadro dos dois se eu não me engano demonstrativo os dois primeiros que são próximos ao falante eles também denotam o tempo presente segundo os autores né? a página 261 eles estão descrevendo né? o comportamento dessas palavras que eles classificam como demonstrativo cada sintagma nominal tem potencialmente um demonstrativo ligado a ele tá? é mais fácil descrever a função e distribuição dos demonstrativos se estes não forem considerados como parte do sintagma nominal aí já vem o problema sintagma nominal é quando você tem um substantivo como núcleo né? o menino aquele rapaz é um livro de linguística tá? quando um sintagma quando o núcleo é um nome um substantivo esse é o nome né? é o nome e esse é o determinante e isso aqui forma um sintagma tudo isso aqui é o que nós chamamos de sintagma nominal eles chamam de demonstrativo né? que tem que fazer parte do sintagma nominal mas dizem que era melhor não considerá-los parte do sintagma nominal porque é uma afirmação no mínimo curiosa né? estranha mas tem que considerá-los como um constituinte separado da oração é separado na oração é como se ele estivesse solto ali a gente está vendo uma afirmação do Chapman e Dervish que é aquela gramática do Paul Maria do Handbook of Amazonian Languages tem um chamado esboço gramatical sketch grammar num dos volumes do Handbook of Amazonian Languages de autoria do Chapman Dervish sobre o Paul Maria que é o que tem sobre o Paul Maria né? e a Marcia encontrou essa afirmação que ela está citando agora que é no mínimo estranha para o linguista e aí eles prosseguem comentando o seguinte o mesmo conjunto de demonstrativos quer dizer essas palavrinhas que estão no quadro pode funcionar como um locativo aqui lá como no exemplo 15 vamos olhar para o exemplo 15 eu faço trabalho aqui estão vendo trabalho fazer e dar e dar que data aqui né? que é a próxima ou um pronome ou ele a ela como em 16 vamos olhar para o 16 ele foi o kaki a data a data funcionando como o pronome ele né? masculino ou como um link como uma ligação entre uma oração encaixada encaixada subordinada e a oração principal como em 17 17 eu quero dormir aí vocês estão vendo que o idá o demonstrativo está ligando né? onde você tem o querer seria o verbo da matriz né? o verbo principal da oração principal e o dormir o verbo da oração subordinada e o idá é essa diz o tchapa e o idá é o liga liga um verbo principal com um verbo subordinado dependente uma oração principal com uma oração independente é como se fosse a você eu quero eu quero eu quero que eu durma o complementizador é eu quero que eu durma eu quero que durma seria o que do português aí vai assim a minha confusão em relação a esses elementos agora aqui estão as minhas palavras né? esses elementos né? que estão ali no padrinho de demonstrativo não parecem ter o estatuto de um demonstrativo como este aquele né? no português por quê? problema de considerar essas palavras como demonstrativo são restritos apenas a uma ocorrência por sentença você só pode ter um numa oração uma frase se for do demonstrativo você pode ter vários eu posso falar esse menino roubou aquele livro dessa professora né? lá lá então você poderia ter várias ocorrências só tem uma não é? hein? é o mesmo dia é o mesmo dia é o mesmo dia é o mesmo dia só pode ocorrer na mente então já é já é é bem demonstrativo segundo problema em considerar essas palavras minhas como demonstrativas é que nem sempre são traduzidos como demonstrativos podendo ocorrer em contextos indefinidos como no exemplo de hoje aí eu peguei aí você vai me confirmar por exemplo uma mãe cortou uma árvore pequena uma árvore né? é indefinido na tradução na tradução né? e aí pra você expressar essa indefinitude qual é a palavrinha que eu encontro? é o tal demonstrativo e demonstrativo é por excelência definido né? ele aponta certo? pode ser isso? eu compreendi os dados dela né? ou seja o que é a Bárcia da Fazenda? uma definição que esses autores dão desse conjunto de palavrinhas que eles rotulam como demonstrativos né? pega os dados né? os exemplos que eles oferecem e a sua tradução né? a tradução de 18 que é uma tradução usando um termo um determinador indefinido que é uma na tradução não na tradução não faz não corresponde não é adequado ao fato de você ter um demonstrativo na frase em Palmaria já que demonstrativo seria como demonstrativo um sempre um definido é nunca um indefinido é demonstrativo é por excelência definido se a tradução fosse mamãe cortou aquela árvore pequena longe do falante ouvinte tudo bem mas uma tradução como indefinido deixa dúvidas deixa dúvida ou sobre a tradução ou sobre a análise e a interpretação dos linguistas que estamos citando os demonstrativos não são necessários em contexto de definitude como em 19 levou a comida para mim aliás quando você tem o objeto marcado no caso acusativo como em 19 bairá tá aí o demonstrativo nunca ocorre não é nunca então que demonstrativo é esse que não pode só pode ocorrer num tipo de estrutura e não em outros deu pra entender bairá é um demonstrativo como é que a gente traduz isso nossa língua que os chamados demonstrativos ocorrem em orações interrogativas e de focalização nesses casos a forma feminina empregada né aquela forma feminina tá lá no quadrinho perto longe interfere na interpretação que eu considero que é aspecto aspectual da sentença ida idá né idá que é longe expressa um aspecto completivo algo que já aconteceu ou terminou idá perto é o aspecto imperfeitivo então vamos ver o par mínimo né 20 e 21 o que você comeu o que é aí está usando idá que é longe o que você comeu lá atrás né em 21 aí está usando o oni para que é o demonstrativo entre aspas para perto e aí qual é a interpretação de um imperfeitivo de um imperfeitivo de uma ação que está ocorrendo deu para pegar claro e isso é demonstrativo né como é que eles traduzem né como é que você vai traduzir esse i da oni aqui não tem né como só pela interpretação aspectual que categoria pertencem aos demonstrativos o que que isso o que que isso qual o significado emprestam as construções em que aparecem bem nas interrogativas fica bem claro o significado que emprestam mas as afirmativas qual é a função como é que você traduz aquilo e conta você dada aquele montelinha né e aí assim um aluno meu de iniciação científica bem novinho aí em 2007 ele fez um trabalhinho sobre demonstrativo bem simplesinho mas ele chegou à seguinte conclusão não é simplesinho porque não tem nenhuma solução para o carro né mas o menino observou o seguinte ali está o nome da função do demonstrativo né as formas masculinas desses demonstrativos elas são restritas aos conceitos pós-verbais atuam quer dizer essas formas masculinas como pronomes e possuem o traço de gênero segundo a observação do Vitor Freitas né tá é uma hipótese as formas femininas tem uma maior área de atuação né sendo assim elas não parecem ser especificadas para os tratos de gênero o que ele quis dizer é o seguinte naquele quadrinho ali o que é marcado para gênero é só o masculino o feminino é subespecificado não tem não tem traço sabe por quê? que aparece em contexto que não precisa de traço de traço de gênero de gênero na verdade é exato né sendo assim já li isso aqui sendo assim elas não parecem ser especificadas para traços de gênero já que ocorre em contexto em que traços nominais não são permitidos como nos 20 e 21 para que eu vou ter um traço de gênero nas perguntas 20 e 21 não é? mas aparece aparece também naquela que liga as duas orações eu quero dormir por que vai ter um traço de gênero aí? é as formas femininas as formas femininas só apresentam traços de locação né que ele chamou de locação perto ou longe tá a masculina tem gênero masculino perto ou longe mas a feminina é só locação daí ela pode ocorrer em vários contextos né o que possibilita a sua influência na interpretação do aspecto nas interrogativas mas isso também nas afirmativas né que é uma coisa que a gente tem que dar uma olhada se isso está influenciando nas afirmativas concluindo essa parte você não tem uma categoria de demonstrativos na língua né me parece que um elemento ele pode ter várias funções dependendo do lugar onde ele for correr né e os traços né desses elementos é pelo menos desse que ela chama ele chama de demonstrativo feminino é só de distância tá agora vem o segundo problema que eu acho problemático e ela também acha eu vou falar rapidamente é sobre os sufixos verbais daquele hi-ha né para chairman de shire mil 195 esses morfemos sufixos verbais estão relacionados ao estatuto da informação sendo veiculada no discurso se é informação importante no discurso se é background né então aqui eu boto a definição deles para hi-ha e que hi-ha lembra do hi-ha aquele que concorda né eles chamam de tema indica informação proeminente no discurso mas né também ocorre em explicações né tipo assaio como é que se fala assaio no discurso tipo paralelas paralelas quer dizer não é o fio da narrativa também ocorre em paralelas no estabelecimento da cena que dão informação de fundo não é não é o o fio né o fio como o fio da narrativa né são caracteriza comentários a parte né estão mais no fundo circunstâncias que não são essenciais comentários em geral eles dizem que o hi-ha é pra isso é pra dar o fio da narrativa e o que né que contrasta indica informação que faz parte do fundo da narrativa informação que não é importante só que ao mesmo tempo eles dizem que o hi-ha também pode dar informação que não é necessária não é importante na narrativa quer dizer não dá pra explicar quando se usa hi-ha e quando se usa aqui aí eu eu vi esses dois exemplos do 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 22 e 23 eu trouxe o leque da maria aí vocês veem que o sufixo verbal é o tal do que eles dizem que marca formação não a saída da narrativa formação paralela circunstancial não de primeiro plano no 23 eu trouxe a escova da maria quer dizer os dois tem interpretação de aspecto perspectivo a ação acabou né e o verbo significa trazer alguma coisa então vocês veem que está sendo usado o outro sufixo rá né a questão é o que são esses sufixos eles não indicam eles indicam não que eles são usados fora do contexto não é eles são usados fora do contexto então o que que é isso não marca tempo não marca aspecto não marca modo o que é isso e são sempre marcados né aí eu coloquei outro sufixo verbal também eu não entendo direito que é é é é tá na página 6 aí na página 6 depois eu dou exemplo 23 né que segura o tcheco o tcheco ocorre como marcador de verbos transitivos em orações dependentes tipo é ele quer comer batata o comer batata viria com um vinho porque o verbo é transitivo tá só que só que essa aqui é a minha observação só que também é observado em orações independentes aí eu peguei esse exemplo aqui e já vi em vários outros exemplos meu pai ensinou a escrita aí você tem meu pai me aí o caro como é que lê isso aqui caro djuno djuno não caro djuno ivni caro djuno ivni né ensinar e depois do verbo vem a escrita né aqui não é o verbo é o verbo independente é uma oração independente eu tenho o verbo eu tenho o verbo dependente o verbo principal e você tem essa marquinha vini que eu sei que ocorre só com o verbo transitivo mas o que que quer dizer é outro problema de sufixo verbal que não tem né uma tradução não tem uma uma interpretação olha no 24 interessante porque olha só o verbo ensinar você tem um prefixo k que é o aplicativo né que a Marcia mostrou na primeira parte e porque introduziu um objeto então não é meu pai ensinou a escrita meu pai ensinou alguém né me ensinou a escrita né então você tem a introdução de um objeto de um paciente daí esse afixo k e a escrita é tem um sufixo oblíquo meu pai me ensinou através da escrita por meio da escrita com a escrita ok quer dizer isso foi para mostrar esse problema de interpretação da análise de sufixo verbal né que a gente está acostumado a ver sufixo verbal que indica quem é com aspecto modo e esses daís indicam nada disso indicarem o que aí tem as hipóteses né o mania aí está sendo tratado pelos investigadores como o verbo ser né o verbo cópula é filho de paulo só que o verbo cópula é opcional aí você pode falar esse meu livro sem o mania sem o verbo ser como em 26 deu pra entender? hum aham é aí precisa do mania precisa do que? aí precisa do ir quando usa o mania não justamente quando em 26 aí precisa do demonstrativo entre elas e aí vem o funcionamento desse mania nas interrogativas né no caso das perguntas sim não eu tenho até que perguntar porque né foi o que eu li só no caso das perguntas sim não quer dizer você quer banana? sim você já você já dormiu? não sim não né o morfeno parece obrigatório eu botei a obrigatória é forte mas parece obrigatório como no exemplo 27 você viu a minha faca? e no que mania e da kudihadu? vocês veem que o mania faz parte até da morfologia verbal é obrigatório não é pra você fazer uma pergunta assim não? você pode tirar o mania o mania? não não ele é obrigatório e pergunta se não agora interrogativas que o que o que tem palavra interrogativa palavra interrogativa quem qual o que você comeu quem comeu com quem você saiu é opcional como eu vinte o que é opcional o que você está comendo você pode não usar o mania então o mania marca interrogativa não não mas assim não se você não vai o mania você não faz interrogativa mas assim não mas na qu não é opcional é o verbo cópula vinte e cinco pode ser interpretado de outra maneira de que você fica de pau ou não não você sente esse mania como o verbo ser mesmo eu suspeito que aqui também as bases são sempre achadas na modércia para isso tem atrás problemas deles de não entender gradações de força entre por exemplo que seria popularmente em português em outras línguas o ser e estar aqui esse mania poderia ter uma força maior de estar então a primeira frase seria você está tem a condição de ser filho de pau enquanto no segundo é indispensável então acho que aqui também tem problema de conceptualização deles do valor dessa força não é somente cópula mas é alguma coisa a mais então se eles dizem cópula aí apaga tudo sim mas aí no caso das interrogativas como foi obrigatório também aí teria uma interrogativa tipo focalizada como eu botei aqui na página 7 a presença de uma inconstituição de interrogativas envolveria uma clivagem o que é que você está comendo é você que é pode ser né eu acho que outra vez tem uma outra vez de tradução de interpretação deles e não sei como em inglês imagina utilizar a categoria de cópula mas a suspeita não é exatamente isso seria uma coisa mais enfatizada você até uma qualquer interrogação tanto é que para um ser humano você está no sentido que tem a condição de ser filho de Paulo ou onde está o meu livro esse é o meu livro são duas coisas muito diferentes tem gente que dá tempo de falar sim lógico por fim interpretação de verbos derivados com a base nominal o que que você faz é uma coisa muito produtiva na língua você pega uma raiz nominal o nome e transforma no verbo né aí eu peguei só de um nome aí para facilitar o 29A baia comida baia comida meu filho se alimentou meu filho comeu baia e dá tudo e sai né aí aqui não tem moferinha nem você pega e coloca em local de um verbo aí vira um verbo eu alimentei meu filho o que que acontece eu pego o baia que é um nome uma raiz nominal conduída e acrescento um no o que que é um no vocês lembram do no na é o satema que transforma um verbo em transitivo um verbo transitivo aí eu coloco um agente e obtenho o nubai o nubai e dá o de sai ok tá eu dei comida eu fiz meu filho comer tradução eu alimentei meu filho literalmente seria eu fiz meu filho comer a comida causou o que é exatamente a relação que tem em português entre alimento e alimentar é é é mas até aqui tudo bem para escutar um pergolinho bai bai como é bai 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 com com porra sozinha pode comer sozinha pode mas tem um verbo para comer né que é o rato tem um verbo para comer bai é comer e aí vem a combinação desse nome com aqueles vários prefixinhos que eu falei que mudam a valência e aí começa para mim pelo menos o problema de interpretação eu tenho comida né você acrescer esse cor aí é uma variação do cá mas só que esse cá aqui não é aquele cá que eu mostrei não né eu acho que esse cá aqui é aquele de posse é um cá possessivo que a única interpretação que eu tenho aqui é eu possuo comida eu tenho comida que na língua também tem outro cá tem vários casos tem o K1 tem no dicionário deveria entrar no K1 K12 K1 é possessivo né tem o K2 né sei lá tem tanto K que eu já nem sei K2 que é aquele aplicativo que eu falei que transforma o intransitivo em objeto tem mais né tem um monte tem um monte aqui parece que esse K variante cor é esse de posse é o K1 né aí vamos aí eu não entendo porque que não é o K-Bike como é que é ah mas aí é uma mudança porque que não é K porque o K se transforma em cor e o NAR se transforma em NO quando junta com essa raiz BAI mas é só com essa raiz BAI é só com essa raiz BAI eu tenho comida se eu acrescentar esse sufixo RA que é o RA número meu porque tem um monte de nada se eu acrescentar esse sufixo RA aí o sujeito já vira uma gente eu fiz comida eu preparei comida estão vendo no E e aí o CO vira o que como é que eu ainda mantenho esse CO pra mim esse CO aí o K ele vira ele de posse mas quando ele está nessa estrutura que você tem um agente ele vira um aplicativo porque eu posso falar assim eu preparei comida para meu irmão eu não posso botar o meu irmão pra mim ali eu posso botar um objeto ali então esse K não é não é o mesmo o CO D não é o mesmo o CO eu acho que ou não o CO do É o CO 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 do Exército o E é o e esse aqui também o RAP precisa dele é o RAP precisa dele é e no É é esse o CO né na verdade é o CO é o CO aqui então eu preparei comida aí eu posso pegar é isso que eu não entendo tá isso que eu não entendo tem isso eu só vou fazer passar pra vocês aí o F o que que eu tenho o nome BAI né comida que continua com aquele prefixo entre o CAR o né que é a variante tá nem a voz chonira né é chunira chunira eu lê primeiro vez eu dei comida para meu irmão dei comida de carne de tamanho chunira chunira ukanu bairini iki i imona i ua tem um N tem um N tem um N i ua imana i ua ah tá então eu tirei um N entre o O e o não é o na é o A o A imana imana tá então o que que acontece o CAR permanece eu acrescento o causativo e aí eu tenho a interpretação de eu dei comida né na forma de carne de samba aqui para o meu irmão na verdade aqui você tem três participantes no verbo você tem o agente de dar talvez introduzido pelo causativo não você tem o beneficiário que é meu irmão que tá em casa acusativo tá em casa acusativo talvez licenciado pelo CAR dois né e você tem o objeto licenciado talvez pela estrutura toda e tudo bem né parece que cada prefixozinho libera um participante você tá entendendo na estrutura o vinil sei lá agora eu já reparei que o vinil toda vez que o verbo tem três participantes aparelho vinil entendeu então vamos pro 4 4 gente eu realmente não entendo essa x eu causei a carne de pirarucu se tornar minha comida isso aí eu traduzi né ou eu estou fazendo pirarucu então olha só o que que tem nesse verbo aí tem a base nominal bai bai que é comida estão vendo lá o bai adentro tem o rasinho que introduz o agente depois do bai né aí o agente pode fazer a comida preparar a comida para cozinhar certo no início tem o k que só pode ser esse segundo aqui o k aplicativo que libera eu não sei o que que libera aí estão vendo e tem o causativo no a tradução que eu peguei foi essa e realmente eu não consigo entender essas estruturas vocês conseguem eu estou fazendo pirarucu entende cara de pirarucu eu não sei o que libera o que aqui é é para 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 eu não sei o que eu não tenho o khani o khani o khani é é eu causei a khani de pirarucu se tornou minha comida eu fiz com que ela se tornasse minha comida eu causei o khani o khani o khani o khani foi liberado pelo na que é o khani o khani que é o causativo ou que é o causativo que introduz um agente que permite o agente entrar em cena o khani o khani o comidak é alguém que vai é o agente do comidak o khani o khani pode iluminar alguma coisa então eu estou só tomando isso aí mas tem tem o khani liberaria o khani liberaria pode ser a carne de khani o jet agora tem um problema com essa constituição o rá já introduz um agente e o ná está ali introduzindo um agente esse é o grande problema quando você bota o rá você está liberando um agente como em erro 29 erro você bota o rá vira um agente eu preparei a comida acho que ia ter uma redundância teria uma redundância lógica entre o nu e o rá aí eu coloquei no exemplo 30 vamos ver porque o 30 é paralelo ao 29g que é assim a tradução é França fez cigarro para mim você tem o rá que introduz o agente para eu acho que se fosse cacacacacacirrá seria fazer cigarro preparar cigarro né não é cacacacirrá é fazer cigarro preparar cigarro então você já tem um agente alguém para fazer o cigarro certo o que esse ná está fazendo aí qual é o significado de ná o que se faz com essa causa então ela na iniciação científica do trabalho do ano passado das jornadas o que ela percebeu é que esse ná olha só aí vai uma discussão morfologia distribuída blá 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 que a gente não vai entrar aqui então acontece assim para aqui em 2010 foi o trabalho dela de iniciação científica o causativo do palmarim só introduz um evento causativo que eu não sei traduzir um evento mas não introduz o agente o que introduz o agente é o rá o rá e o pé no agente é agora o ná como é que a gente traduz isso tem uma causa aí mas como é que se traduz eu não sei é mas como assim um evento causativo é houve algo causou a França fazer cigarro para mim algo causou tem uma causa externa circulando como é que eu posso traduzir um negócio desse tipo assim algo causou agora duas uma em termos de tradução você faz uma tradução você desbater fiel à língua-alvo em termos de estrutura você pode fazer uma tradução litera chamada literal você faz uma tradução que seria a adequação da expressão fontes para a expressão alvo no caso o português português que daria essa dupla como eu casei a carne de piracucu se tornou a minha comida ou eu estou fazendo piracucu estou cozinhando piracucu desta vez as duas traduções seriam interessantes em paralelo em certos casos porque é isso já a glosa a tradução a segunda linha logo após a transcrição é uma linha que a gente chama de tradução interlinear morfema por morfema essa já é uma tradução então você tem três linhas de tradução uma tradução morfema por morfema que é a interlinear uma tradução que é uma transformação da tradução interlinear e uma terceira linha que seria o que de alguma maneira por aí se define como tradução livre em que o que interessa é a língua-alvo é a compreensão da língua-alvo e não a fidelidade à língua-fonte impasses na tradução na interpretação na tradução na tradução no termo na tua experiência como na tua experiência etnográfica etnológica da Cusma ou do Palmarie você falou em transformações é, tem esse exemplo do Palmarie não é nós então é tudo bem até aí tudo bem aí o problema que eu tive é que por exemplo Anta no ritual aparece um espírito que é Daman Kapamari é que eu não sei nada então isso aqui é Anta K Palmarie Palmarie aí bom vou perguntar para os informantes tudo bem mas ele vem como ele é gente é a Anta que vem como gente a Anta que vem toda a forma humana então essa aqui é a forma Palmarie da Anta como eu me pirei até aí tudo bem tem outros exemplos aquele que eu dei eu teria que fazer um negócio etimográfico aqui para isso ter sentido porque isso tem um problema que vai além do problema ritual aí tem eu perguntei para a Schirmer inclusive eu fui para a Inglaterra para perguntar isso para ela eu estava na França eu estava na França eu fui ver até eu ia morar perto eu fui ver mas não entendi não adiantou muito não mas aí ela me deu vários exemplos eu não estou errando a ordem eu não estou errando a ordem eu acho que é Murá casa aqui ali é pedra casa de pedra é a mesma coisa? não sei o casco esse casco é o que? é o processivo é o processivo nesse caso mas esse caso não é ou é mas para Palmarida anta A forma gente O sentido de palmarida anta A forma gente não Se fosse a forma O palmarida anta A pedra da casa O palmarida anta E a horta seria o contrário Isso já é um problema E cada um dela Como você traduz O primeiro Não, eu estou Eu traduzi na tese Eu interpretei Como a forma palmarida anta Forma humana Forma gente O que é a descrição Do contexto ritual A anta vem Sob sua forma humana O chamão vê Recebe Isso aqui Aí complica também Porque tem outra Outra forma Que seria, por exemplo Da man O que muda é que isso aqui Quando perguntando para os palmaris O que é o povo É o povo da anta Ou a aldeia da anta Ou o subgrupo da anta Ou o subgrupo da anta Por exemplo Marahã Marahã Agora o rio Porque tem uma coisa mais legal Mas assim Que complemento Isso não resolve nada Que Tem uma outra figura Sobrenatural De nome da síntese Que é o de uma Que é a forma anta Que é a forma anta das plantas Mas eles são uma transformação De uma árvore É por isso que tem esse aspecto Transformacional Que eu não sei traduzir Tudo isso Então A onça da árvore É É uma árvore E a forma anta A forma anta De algumas Aqui eu botei o gene Vem Pro ritual Sob sua forma anta Mas eles são árvores E a forma anta da árvore E qualquer Digamos Só tem essa Mas as coisas podem parecer Sob duas formas Diferentes Que podem ser vistas Dependendo do olhar Dependendo da perspectiva No contexto ritual Você é uma árvore E se apresenta De sua forma anta O pagé Vê A anta E sua forma E sua forma humana Gente Poucas observações Que a mulher está colocando aí Existam no cérebro De um modelo De uma teoria E etnologia Hoje Pretende Caracterizar Uma O âmago Digamos Do pensamento amerídeo De uma filosofia amerídea Uma ontologia amerídea O da cosmologia amerídea Não é só nos palmarismos Não é só nos palmarismos Não é só nos palmarismos E aí E aí A transformação A ideia da transformação Da metamorfose E dessas Substâncias e aparências Que estão sempre se Se transformando Se transformando Uma anta Tem a sua forma Visível Parcialmente Visível Como gente Uma árvore Uma palmeira Tem a sua forma Visível Ou invisível Parcialmente Visível Dependendo de quem vê Em que situação Como uma onça Então Essa é a O fato de ter É uma questão Fundamental Na Cosmologia ameríndia E que é Discutida E interpretada Pela Ecnologia Hoje Então Isso é interessante Porque eu acho Que isso Pode ter Uma E pode se dar Um novo diálogo Interessante Com a linguística Com a análise Linguística De línguas Amelíndias Por exemplo Agora Tem o caso Palmaria Não pode ser A árvore Tem onça Não Porque esse K Me dá Uma questão Assim De posse De movimento De transferência De uma coisa Para outra O K O K Palmaria Ele pode ser Estático Como posse Ter Pode ser Uma coisa De transferência De um objeto Para o outro E aqui Seria tipo Um verbo Aqui já Seria tipo Um nome Todos os exemplos Que ela deu Eu acho Que tem Um conceito Que são muito Mais amplos E complexos Que pode expressar Uma nossa preposição Ou adiposição Como casa De pedra Então Eu acho Que Aí tem Algum conceito Que é traduzido Em português Que fica muito feio Mas alguma coisa Como caracterizado Por Ou que tem Propriedade De Isso Que dizer Casa Caracterizada Por ser De pedra Árvore Que tem Que tem Propriedade De São conceitos Que nós temos Que produzir Com Uma expressão Mais complexa Mas Acho que é isso Eu tenho Exemplo De outras Línguas Que tem Esse tipo De categorização Num morfema Só Por exemplo Enxuar A língua Que eu falo Da Amazônia Do Equador Do Peru Tem Utiliza Muito Um Marcador Que é Um morfema Que é Como Tim Quando tem Uma palavra Como Quando entrou Uma palavra Para dinheiro Faz uns Dois Séculos Talvez Quid Rico é Quid Rint Caracterizado Tim Caracterizado Por Seu Próprio Dinheiro Quid Rint Isso Aí faz O que for É muita coisa O palmarizar Palmarizado Palmarizável São todas Possibilidades Um exercício De tradução Interessante Por exemplo Pegar Nones Numa Língua Álvia Em português Pegar Nomes Que jamais Apareceriam Com Flexão Verbal E usar Com Flexão Verbal Esse aqui É um caso Chamado Da Tradução Radical Ou seja Da tradução Do método Do estranhamento E não Da familiarização E não Da domesticação Você Viola Por exemplo Até chega A violar É quase Uma licença Poética Você Chega Aos limites Até Passar Se mantendo O possível Para um Determinado Estrutura Linguística E Rompe Quase Quebra Esses limites Fazendo Coisas Que seriam Inaceitáveis Né Ou anumalias Semânticas Até Agramaticais Né Não Usem Palmaritude Ansitude Vai melhor Palmarizado Ou não Né Brasil Brasil Brasilianista Brasilianizado Brasilianizado Pode fazer O que é isso A luta Palmarizada Então Para Irmãos Não Vai Quer dizer Um conhecimento Mais Uma interpretação Mais fina Da estrutura Linguística Propiamente Dita Morfológica Sitática Não esquecemos Que eu tenho Afonologia Sempre Não pode ser Esquecida Uma interpretação Mais fina Com Uma Boa dose De De Manipulação Nos limites Do possível Né Na Rioalvo Que pode dar Algumas saídas Interessantes Em termos De tradução